Agora o raio-x de um dos alimentos mais queridos do Brasil, o ovo. É saboroso, é difícil resistir e polêmico, né Paulo? O ovo faz ou não faz mal à saúde? E por que ele chegou a ser comparado ao cigarro? Um alimento que todo mundo conhece bem e gosta muito. Eu acho que é difícil o brasileiro não gostar de ovo, né? Ele é quase uma unanimidade. Frito, cozido, omelete, salada, bacalhau. Gosto, gosto bastante. Mas uma dúvida permanece. Será que o ovo faz bem ou mal à saúde? Três vezes por semana eu como ovo, porque o médico me proibiu de comer mais. Se pudesse eu comeria mais. Tudo ali veio da história que o colesterol faz mal para o nosso coração. Como o ovo tem o colesterol junto, então já se associou que comer ovo poderia fazer mal para o coração, para infarto e derrame. A partir de agora, o Domingo Espetacular desvém dos segredos do ovo. Herói ou vilão da cozinha? Quem decide o cardápio em casa, às vezes, tem medo do ovo. Como o ovo todos os dias. Duas vezes por semana só. Porque vai muita gordura. O ovo possui 13 vitaminas essenciais e minerais, além de gorduras saudáveis, proteínas e antioxidantes. As substâncias que combatem o envelhecimento das células. Mas na hora de comprar, todo mundo só lembra de uma coisa. Colesterol. Tem o colesterol, então é bom não abusar, né? Afinal, quem tem colesterol alto não pode comer ovo? Mito ou verdade? Mito. Mesmo um indivíduo que tenha um colesterol elevado, se a quantidade do ovo for um só por dia, e os outros alimentos não tiverem gorduras saturadas, gorduras trans ou colesterol, nós poderemos comer esse ovo tranquilamente. Mas a polêmica do ovo não para por aí. Uma universidade canadense apontou que o ovo pode fazer tão mal quanto o cigarro. Eles avaliaram mais de 1.200 pacientes. Aqueles que comiam 3 ou mais ovos por semana apresentaram mais placas de gordura nas artérias. Um quadro que tornaria essas pessoas tão vulneráveis a doenças do coração quanto os fumantes. Para muitos especialistas, o resultado da pesquisa é questionável. Eu classificaria como sendo um dado não adequado. Ou seja, de longe não podemos associar o ovo a uma substância que faz tanto mal quanto o cigarro, que além de aumentar o risco cardiovascular, também aumenta muito a chance de câncer e uma série de outras doenças. Já um estudo realizado nos Estados Unidos não conseguiu estabelecer qualquer relação entre problemas cardíacos e o consumo de ovos. Foram analisados quase 10 mil pacientes. O ovo é um alimento que foi muito crucificado. Ele é um alimento bom, ele é um alimento barato, um alimento que é rico em proteínas, rico em vitaminas, em minerais. Então ele não é um alimento que deva ser banido. Ele somente tem um pouco de colesterol dentro de si e deve ser ingerido em uma quantidade adequada durante o dia sem grandes excessos. Normalmente a gente coloca de um por dia ou para quem tem muitos problemas de saúde, há 3 ovos por semana, 3 a 4 ovos por semana. Quem diria? O ovo é símbolo de uma cidade no interior de São Paulo. Embastos, difícil é não pisar em ovos. A imagem do alimento está até nas calçadas. Na praça principal, a Praça do Ovo, claro, ele também enfeita as luminárias. Já as moradoras mais ilustres da cidade se espalham por inúmeras granjas. Ao todo, são 20 milhões de galinhas em uma cidade com apenas 20 mil habitantes. É só fazer as contas. São mil galinhas para cada morador. As poedeiras, como são chamadas, produzem cerca de 16 milhões de ovos por dia. O negócio, com números tão impressionantes, começou de maneira familiar com a chegada de imigrantes japoneses e passou de pai para filho. Sérgio e a irmã Lucie são herdeiros de uma das maiores granjas da região. Um negócio que os pais deles começaram nos anos 70. De lá para cá, ele veio cultivando junto com a minha mãe, começando com 300 aves. E hoje nós temos esse plantel. Hoje, um plantel aproximadamente de um milhão de aves. Essa granja onde nós estamos é bem moderna. O local é todo climatizado para manter uma temperatura ideal. Assim, a galinha consome menos líquido e come mais ração. O que mantém uma boa qualidade dos ovos. E nesse local, dá para alojar muitas aves. A gente vê aqui, são uma, duas, três, quatro, são seis andares. Praticamente, um prédio de galinhas. Aqui, nada é desperdiçado. Os ovos que não servem para a venda passam por um resfriamento e depois por um processo de pasteurização. Assim, surge o chamado ovo líquido. Direto para fábricas de produtos como pão, bolo e macarrão. O ovo é tão versátil na cozinha que tem até restaurante especializado. Este fica em São Paulo e é comandado pelo chefe Rogério Carvalho. Ele explica que pela quantidade de receitas com ovos no cardápio, conservar os ovos frescos seria quase impossível. A saída é usar o ovo líquido. Cada ovo, um ovo desse normal, em torno de 50 gramas. Que é mais ou menos, a gente, os omeletes que fazemos, é em torno de 150 gramas. Em casa, não tem jeito. Só o ovo in natura. E como saber se o ovo está velho ou não? Rogério ensina um truque simples de tirar a dúvida. Basta um copo de água. Se ele estiver bom, ele vai afundar. O ovo, quando fica muito tempo na geladeira, ele cria uma bolha de ar aqui dentro. Então, ele vai estar passado. Então, quando você colocar ele, ele vai boiar. Em média, um ovo dura cerca de um mês sob refrigeração. Mas há quem diga que guardar o ovo na porta da geladeira estraga o alimento. Mito ou verdade? Verdade. Os ovos devem ser armazenados em qualquer outro lugar que não na porta da geladeira. Porque eu tenho uma oscilação de temperatura muito grande quando a porta abre ou fecha. E tenho também um certo atrito dele batendo naquele dispenser de ovos ali, que pode ocasionar alguma rachadura na casca também. O ovo está na moda. Mas não qualquer um. Apenas o chamado ovo orgânico. O queridinho das pessoas que buscam uma alimentação saudável. Mas afinal, o que é um ovo orgânico? Existem diferenças, basicamente, em função da alimentação das galinhas. Não tem componente animal em sua ração. Não tem antibiótico. Não tem promotor de crescimento. É criado solto. Ele recebe sol. Tem um comportamento natural. Não pode ser em gaiolas. As galinhas ficam soltas e assim menos estressadas. Então, os ovos orgânicos são iguais aos ovos caipiras? Mito ou verdade? Mito. As galinhas que botam os tais ovos orgânicos e as caipiras são de raças diferentes. Além disso, galinhas orgânicas comem apenas ração. E galinhas caipiras comem alimento natural. A vida na roça é tudo de bom. E quem vive por aqui, de uma coisa entende bem. Ovo caipira. Estamos na cidade de Ravena, Minas Gerais, para descobrir se é mito ou verdade que o ovo caipira é melhor que o de granja. Dona Lia, como vai a senhora? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tem ovo de caipira aí? Tem. Vamos conhecer? Vamos. Dona Lia e seu Antônio moram nessa propriedade de 30 hectares. Aqui eles plantam banana, mamão, pera, tem gado de leite, porcos e até um galo que acha que é a cantor. E claro, galinhas, muitas galinhas. Elas passeiam livremente pelo terreno. Eita vida boa! Essas galinhas estão sempre muito famintas. Eu jogo um pouco do milho aqui, desse lado assim, né? Porque são muitas. Aí depois eu jogo mais um pouco do lado de lá. Aí que se vê um pouco pra cá e um pouco pra lá. Mesa pronta, as galinhas atacam. Elas ciscam por tudo que é canto. Além do milho, comem folhas e até pequenos insetos. Assim, bem alimentadas e felizes, elas botam belos ovos. E aí? O ovo caipira é mais nutritivo que o ovo de granja? Mito ou verdade? A galinha caipira, ela consome uma maior quantidade de milho, de folhas verdes. E isso tudo vai alterar na quantidade de vitamina que vai aparecer na gema do ovo. E tem mais! O ovo caipira, ele tem um teor muito mais acentuado de carotenoides, que são substâncias antioxidantes e que protegem o nosso organismo contra os danos causados pela produção de radicais livres. A grande quantidade de carotenoide também é responsável pela cor mais amarelada da gema. Olha só a diferença! E não é só na saúde que a galinha caipira leva vantagem. Com um pouco de sorte, o produtor rural pode ganhar em dobro. É que algumas vezes as galinhas caipiras costumam botar ovos de duas gemas. Este aqui, por exemplo, seria um deles. Olha a comparação. Um ovo comum tem a metade do tamanho. Tem duas gemas mesmo aqui, Dona Lia? Tem. Podemos fazer o teste? Podemos. Então quebra a senhora aí, por gentileza. Dona Lia quebra e tem mesmo duas gemas. Olha, duas gemas. É muito comum acontecer isso aqui, Dona Lia? É, sempre, sempre a gente tem algumas galinhas que botam duas gemas. Alterações no ciclo hormonal de galinhas mais jovens podem resultar em ovulações duplas. Uma das causas dessa mudança pode ser o calor excessivo. A galinha caipira bota menos ovos que a galinha de granja. Por ano, a caipira bota, em média, 120 ovos. A de granja chega a botar mais de 300. Mas isso não importa. Quem gosta de ovo caipira se preocupa mais com a qualidade do que com a quantidade. Cúsculos definidos, força, resistência. Metas de qualquer esportista que treina pesado. Mas para garantir resultados satisfatórios, não basta atividade física. A alimentação exerce um papel primordial. E nessa hora, para essa turma, o ovo é um aliado e tal. Mariana sempre gostou de ovo. E antes eu comia porque eu gostava, achava gostoso e tal. E aí eu comia ovo frito, ovo cozido. Mas depois que eu descobri os benefícios que a clara de ovo pode trazer para nós atletas, eu comecei a consumir mais. A clara de ovo tem uma proteína chamada albumina. Ela ajuda na recuperação do músculo depois do esforço físico. Vai te ajudar a proteger o seu músculo de uma forma eficiente e com isso ajudar a ganhar mais massa muscular. Para Mariana, a clara do ovo também tem outra vantagem. Acaba matando aquela vontade de ficar beliscando, comendo várias coisas toda hora. Você consegue segurar pelas três horas adequadas até a próxima refeição. Muitas famosas também são adeptas da fórmula. Exercício pesado, mas clara de ovo. Que o digam as saradas Viviane Araújo, Graciane Barbosa e Juju Salimene. A professora de yoga Raisha Magalhães não abre mão da clara de ovo para manter o corpo definido. Por dia, ela chega a comer 20 claras. É isso mesmo. 20 claras de ovo. Por conta da proteína e do benefício dessa proteína. Porque assim, a carne é mais difícil de ser metabolizada. Já o ovo, essa proteína vai sendo absorvida ao longo do tempo. Será que o organismo absorve a proteína da clara mais rápido? Mito ou verdade? Mito. A albumina, essa proteína que está presente na clara, ela tem uma absorção mais lenta. Então, seria importante pensar nesse consumo talvez um pouco antes do treino, para ter tempo de ter uma absorção correta. Atenção para os exageros. Para de ovo faz bem, mas não pode comer quantas quiser. O excesso de albumina pode até fazer mal para a saúde. Muita proteína pode sim te atrapalhar, né? Então, para você absorver isso e o excedente dessa proteína não vai fazer bem. Então, ela vai sobrecarregar aí em fígado. Se a gente está falando só da clara, né? Como uma suplementação de proteína, aí a gente pode pensar num omelete de claras de ovos, né? Com dois a três ovos já seria interessante aí para ter essa suplementação de proteína. E os especialistas afirmam, a gema do ovo não deve ser desprezada, não. É um alimento bom e barato para ser consumido na quantidade adequada. A gema tem um nutriente muito importante para o cérebro. A gema é rica em colina, que é fundamental para a memória, e rica em vitamina A, D e E. E cada vitamina tem uma função. A vitamina A faz bem para a pele, faz bem para a vista. A vitamina D é a vitamina também estimulada pelo sol. Vai fazer parte da absorção do cálcio e também vai fazer parte da pele, da saúde também e da parte imunológica. A vitamina E é a vitamina da fertilidade, né? E a vitamina dos hormônios. No Brasil inteiro, o ovo faz parte do dia a dia. É um coringa na cozinha. Todo mundo tem uma receita com ovo. Ovo frito, cozido, até cru. É um ingrediente coringa. Agora, você já ouviu falar em muqueca de ovo? É isso mesmo, muqueca de ovo. Uma especialidade baiana carregada no Dendê. Tanto que hoje a gente veio aqui no centro de Salvador para conhecer um restaurante onde o prato é muito famoso e um dos mais pedidos. Quem vai nos ensinar a receita é a dona Joelina, uma especialista no assunto. Primeiro, ela corta a cebola, o tomate, o pimentão, o coentro. Coloca tudo na frigideira com um pouquinho de água. Em seguida, o azeite de Dendê. Leite de coco. Sal a gosto. E finalmente, os ovos. Para completar a receita, o segredo. Camarão seco. A senhora agora tampou a muqueca. Por que, dona Jo? É para poder ela ferver e endurecer o ovo. Porque se a gente deixar sem botar a tampa, ele vai ferver, ferver, secando e não endurece os ovos. E tem que ficar durinho, como se fosse cozido. Cozido. É bem durinho mesmo. Ele fica bem durinho, com a gema bem cozidinha. Aí uma dúvida de muita gente. Gema mal cozida pode fazer mal à saúde? Mito ou verdade? Verdade. A gema pode carregar uma bactéria, a salmonela, que provoca diarreia, vômito e desidratação. Com o cozimento, a bactéria é eliminada. 20 minutos no fogo, o ovo está bem cozido e a muqueca está pronta. Olha, agora é a parte mais difícil da reportagem. Eu nunca comi uma muqueca de ovo. Vou provar agora. Vamos ver aqui. Muito boa. Sinceramente. Eu adoro muqueca de camarão, mas a de ovo está ganhando. As claras batidas ou claras em neve não podem faltar num bom bolo. E há quem garanta que elas só podem entrar no final da receita. Mito ou verdade? Verdade, a clara em neve funciona como um agente de aeração que agrega leveza, principalmente na massa. Se eu misturo isso por muita antecedência ou misturo por muito tempo, também eu acabo perdendo as bolhas de ar e eu posso ter um bolo com uma aparência de solado, com uma aparência que ele não fica leve. Muita cozinheira diz que para a clara ficar em ponto de neve mais rápido, basta acrescentar uma pitada de sal. Mito ou verdade? Mito. O que o sal faz, na verdade, não é deixar a clara em neve mais rapidamente. Mas o sal faz a clara em neve ficar mais firme, mais estruturada, porque o sal quebra com algumas proteínas presentes na clara e isso faz com que ela fique mais firme, não mais rapidamente. Usar ovos nas receitas é uma tradição na culinária portuguesa, principalmente nos doces. É uma variedade de formas, misturas e sabores. E olha, para manter o preparo de tudo isso, não é nada fácil. Só neste tradicional restaurante português de São Paulo, por exemplo, são gastos 1.500 ovos por semana. Colchão de noiva com amêndoas, clara e gema. Baba de camelo. Mousse que leva leite, amêndoas e ovos. Só nesse pudim, por exemplo, vão 90 gemas. É isso mesmo. Esse é o carro-chefe dos ovos. Esse leva 90 gemas e 4 ovos inteiros. Mas o doce português mais conhecido no Brasil é o pastel de nata. Aragão de Melo, gerente do restaurante, não conta receita de jeito nenhum. A massa é um dos segredos. Eu não posso contar. Com jeitinho, conseguimos arrancar algumas informações. A massa é preparada aqui, que é muito fina, que leva manteiga. É uma massa especial para pastel. E depois o recheio é a base de ovos. Leva um pouco de creme, leva gotas de limão. Tem o ponto certo. Ele tem que ter a temperatura correta de entrar no forno. Não pode abrir o forno durante o processo que está assando. Olha só, gente. Uma delícia ou uma bomba calórica? Cada ovo tem 80 calorias. A gema é a parte mais calórica, com 60 calorias em média. Então, vamos fazer as contas. Se o pudim recordista leva 90 gemas, ele tem cerca de 5.400 calorias. Só de ovos. Sem contar os outros ingredientes. E não dá para esquecer que doce leva açúcar. Então, pode experimentar. Mas nada de exageros. Ainda na dúvida? O endocrinologista vai nos ajudar nessa. Ovo engorda? Mito ou verdade? Mito? Se for comido moderadamente, não. O corpo vai queimar adequadamente. Agora, se for comer essa tigela de ovo todos os dias, com certeza eu vou engordar. Eu acho que o ovo cozido, na minha impressão, né? Acho que ele é mais saudável, porque não tem gordura, enfim. Mas é uma dúvida que eu também tenho. Para quem faz dieta, a melhor opção é o ovo cozido. Lembra? 80 calorias. Frito, ele engorda muito. Chega a 130 calorias. Mas, olha só a boa notícia. A gente sabe hoje que pesquisas mostram que se você consome ovo no café da manhã, você vai ter um menor consumo de calorias ao longo do dia, por conta de você ficar mais satisfeito, né? Mais satisfeito, mais satisfeita. E aí você vai comer menos ao longo do dia, por conta dessa saciedade que você vai ter com o ovo. Tá aí, o ovo é o mais novo aliado na guerra contra a balança. Pelo visto, o ovo faz parte da dieta de quem precisa estar sempre em forma. E entre os famosos, ele faz um maior sucesso. Gente, eu amo ovos. Eu como ovo, assim, três, quatro vezes por semana. Olha, eu gosto de ovo estalado, aquele que embaixo fica bem queimadinho, mas a gema está molinha. Aos oito anos, o ator mirim Luiz Felipe Melo é fã de um bom ovo. Bom, eu gosto muito de ovo, desde que eu era pequenininho. Há quem diga que crianças, principalmente as menores de dois anos, não podem comer ovo. Mito ou verdade? Parcialmente verdade. O ovo é um alimento extremamente alergênico, então quando você introduz na alimentação da criança, você começa com uma pequena quantidade. Normalmente, depois de um ano, mais ou menos, e aí você começa com um pedaço da gema e aí depois você coloca a clara. E aí você começa com uma porção bem menor para ver a reação da criança e se ela não tiver reação, você passa a introduzir o ovo na alimentação dela. A modelo Mirella Santos, grávida de sete meses, também não resiste. Geralmente frito ou omelete, eu prefiro. Eu gosto de fazer mexidão, assim, vou enfiando tudo no omelete. Cebola, tomate, aquele cheirinho verde. O que tiver na geladeira, eu vou colocando. A preocupação é com a saúde da Valentina, que ainda nem nasceu. Para muita gente, grávidas não pode comer ovo. Mito ou verdade? Mito. Podem com certeza. Até o presente momento, do ponto de vista de colesterol e de doenças cardiovasculares, não há nenhuma restrição para a grávida que seja diferente do adulto normal saudável. Para fazer um ovo saboroso e saudável em casa, os cuidados começam na hora da compra. Sempre buscar ovos mais frescos, né? Isso a gente tem que checar a data de fabricação deles, que na verdade é a data de postura que está escrita na embalagem. Quanto mais jovem for esse ovo, melhor. E evitar alguma casca danificada também. Em casa, surge a dúvida. Lavar ou não lavar? O ovo pode conter sujeiras da granja, mas a água pode penetrar no alimento. O que fazer? Levamos a pergunta aos nossos especialistas. Casca do ovo é porosa. A partir do momento que eu lavo ela assim que eu chego em casa, eu deixo ela mais porosa ainda para receber as coisas que estão na geladeira. E a geladeira não é um ambiente inócuo, tá? É um ambiente refrigerado, mas não inócuo. Então, a dica é lavar os ovos somente na hora de consumir. E se você ainda tem dúvidas sobre incluir o ovo no cardápio diário, preste atenção a essas dicas. Para o endocrinologista, o consumo saudável do ovo tem três segredos. Além da quantidade e combinação com outros alimentos, é preciso muita atenção ao modo de preparo. É diferente comer o ovo cozido só na água, pouco sal, de comer um ovo frito, mexido na manteiga, cheio de sal, ainda com o queijo amarelo dentro. É bem diferente uma coisa da outra. Um exemplo. Um dos queridinhos dos botecos é o bolovo. Salgado feito com massa e carne moída. Apesar de delicioso, não deve se tornar frequente na nossa dieta. O chefe, Rogério Carvalho, ensina uma receita diferente e muito saudável. O ovo poché. Um ovo cozido, mas com a clara muito molinha. Rogério abre o ovo em cima de um plástico. Em seguida, mergulha o plástico em uma panela de água fervente, com muito cuidado. Aqui são mais ou menos de 3 a 5 minutos, vai depender de como você quer a sua gema. Um pouquinho mais densa ou ela bem líquida. Depois, ele coloca o ovo quase pronto direto na panela, para mais 3 ou 4 minutos de cozimento. Olha só o resultado. Ainda com água, Rogério faz um falso ovo frito. Ele joga o ovo direto na frigideira, sem nenhum tipo de gordura, como óleo ou manteiga. Logo em seguida, despeja um copo de água por cima. Agora você tampa o vapor que foi criado com a água. Ele automaticamente vai praticamente cozinhar o ovo, sem gordura nenhuma. No frigir dos ovos, este alimento tão adorado pelos brasileiros, já pode sair do banco dos réus e se sentir à vontade na mesa.